Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Estela Mare, sou professora de arte, estou aqui hoje novamente no canal para dizer que o canal continua. Eu não tenho postado muitos vídeos porque eu não tenho tido tempo mesmo. Depois que as aulas presenciais voltaram, eu não tenho aquele tempo que eu tinha antes, durante o pico da pandemia, que foi quando eu criei o canal, mas o canal continua. Na medida do possível eu vou postando outros vídeos para vocês, com ideias, com origens, principalmente a pedido dos meus alunos esse ano, que estão pedindo para mim. Prof, grava mais vídeos, a gente segue, a gente faz as coisas, a gente quer ver mais ideias, porque, gente, é uma graça. Eu quero, inclusive, agradecer de coração a todos os meus alunos que curtem, que me seguem, que compartilham, que perguntam o nome do canal, às mães, aos pais que me disseram o quanto o canal foi importante durante a pandemia. Então, eu não vou nem falar o nome de todos, porque senão eu vou esquecer, com certeza, mas eu quero mandar um beijo enorme a todos os meus aluninhos, que me seguem, que falam o quanto gostam de fazer as técnicas do canal. Quero mandar um beijo enorme a todos vocês. Também aos amigos, até aos desconhecidos, né, que seguem, que curtem, que compartilham. Inclusive, agradecer, pessoal, que nesses dez meses que eu não gravei vídeo, eu alcancei mil inscritos. Hoje eu estou com mil, duzentos e poucos inscritos. E tem um vídeo, o mais visualizado, está chegando a 50 mil visualizações. Então, eu não esperava esse alcance todo. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês, que seguem, que fazem as coisas, as técnicas, né, os origamis. E, enfim, mandar um beijo enorme a todos vocês. Eu vou tentar postar mais vídeos, assim, na medida do possível, né, na medida que eu tiver um tempinho sobrando, que eu vou postar, porque eu não quero deixar o canal acabar. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma técnica bem diferente, que é um desenho com batom. Por que que eu tive essa ideia? Porque durante a pandemia, eu e muitas mulheres, acho que a maioria das mulheres, parou de usar batom por causa da máscara, né? E agora que eu estou voltando a usar e tal. Mas o que que aconteceu? O batom, ele resseca, ele fica, a textura dele muda, né? Então, eu falei, o que que eu vou fazer com esses batons que não dá mais pra usar? E aí, eu pensei em fazer um vídeo aqui, ensinar o desenho com batom. Por que não, né? É uma técnica diferente. Nós temos cores limitadas, né? Mais tons de rosa, de alguns tons de marrom, de vermelho, principalmente. Mas a gente pode usar outros materiais junto, né? Lápis de cor, de cera, hidrocor, enfim. Tinta, o que você quiser, o que a sua imaginação mandar. Então, eu vou dar um pequeno exemplo aqui do que que a gente pode fazer utilizando batom pra vocês fazerem em casa. Mas antes de fazer peça, né? O batom pra sua mãe, pra sua irmã, não vai pegando sem avisar, tá bom? Pessoal, é isso. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês, eu vou sortear aqui nesse vídeo, esse kuzudama. Kuzudama é uma bola de origami, é uma bola mesmo, feita de origami. Esse kuzudama, ele tem 30 peças, ele tem 30 módulos, né? Então, eu pensei, por que não, sortear o kuzudama com todos os meus alunos. Eu não vou falar todos que assistem o canal, porque eu não tenho acesso a outras pessoas. Então, o sorteio vai ser entre os meus alunos desse ano, agora de 2022. Deixe o seu nome, deixe um comentário, deixe a sua turma. E aí, eu vou sortear esse kuzudama lindinho aqui, que eu fiz, que eu gosto demais dele, tá? Então é isso, pessoal. Acompanhe o vídeo, espero que vocês gostem, que vocês curtam. Continue compartilhando com seus amigos. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E um grande beijo a todos. Muito bem, pessoal. Vamos, então, ao nosso desenho. Eu utilizei aqui os batons mais velhos que eu tenho. E eu sugiro que vocês também façam isso, para não estragar os batons novos. Primeiro, peça para a dona do batom, se for sua mãe, sua tia, sua avó, seja quem for. Peça antes para você poder fazer o desenho, ok? Eu utilizei apenas batom, duas cores. Mas vocês podem utilizar, junto com o batom, outros materiais. Uma canetinha, né, que é a caneta hidrocor, um lápis de couro, um giz de cera. Vocês podem misturar esses materiais e o uso do batom. E eu usei como tema uma flor inspirada na rosa do livro original do Pequeno Príncipe. Que é uma flor bem bonita, bem fácil de fazer. Tem muitas pétalas. É uma flor que eu acho muito bonita mesmo. Por isso que eu usei ela como inspiração. Mas você vai usar como tema o que você quiser. Você pode fazer um retrato. Você pode fazer um animal, uma planta. Uma paisagem. O que você quiser, ok? Eu fui direto com os batons. E depois eu fui usando o dedo, a ponta do dedo. Para espalhar a cor do batom. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal. Participem do sorteio do Cusudama. E um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E um grande beijo. E um grande beijo.